Os caras queriam, novamente, aquela abertura com o controle remoto. Só que é o seguinte, como a Joyce não tá aí, se você conseguir pra semana que vem pintar a sua unha de vermelho, tudo bonitinho, a gente traz o controle remoto pra fazer essa abertura, tá? Beleza, pode ser. Então, pode ser sim as unhas pintadas semana que vem, que a gente vai fazer essa abertura. Pinta a unha e continua atrás do pessoal. Você tem a unha? Você tem a unha? Vamos. Tá bom. Senhores, é o seguinte, mais um review na motosprint, Suomi Estelar. Esse aqui é o linha de entrada, só que, presta atenção, se você analisar bem esse casco, ele é processicíssimo, não sei nem se diz essa palavra, não acho que não, do Speedstar. Então, é um casco que, linha de entrada, tem estúdio, túnel de vento, aqui você percebe a saída superior, tá? Aqui tem no Speedstar, que não deu pra ver nitidamente naquele, no review, mas aqui você vê nitidamente como é que é a saída, certo? Ó, o inferior também, em formato de faca. Então, o que muda? Ele é termoplástico, de alta capacidade de absorção de impacto, beleza? Só que o interno, o EPS, é igual o do SR Sport, igual do Speedstar, então, ou seja, multidecidades para diversos tipos de impacto. Por quê? Eu já falei num vídeo, inclusive, que o que absorve impacto, aqui ó, no cucurucu, é a camada de EPS. Ela é a primeira a salvar, tá? Depois, o casco externo. Mas, então, a gente tá falando de um trabalho de EPS do top de linha, tá? Estúdio de vento. O casco, ó, design luxe, muito bem. Entrada frontal inferior, de fácil manuseio. A superior, também ó, única central. A saída, eu já mostrei logo no começo pra vocês. O acabamento embaixo também, ó. Tá? Uma calha aqui, ó. Tá vendo? Pra chuva. Tem uma saída, também, aqui, inferior. A viseira, igual do Speedstar, então, ela é preparada, também, pra pinlock. Ela já tem o espaço certinho. Trava na lateral, também, tá? Inclusive, a troca, o processo de troca é idêntico. O forro interno, também, igual do Speedstar, ou seja, super trabalho aqui, antibacteriano, anti-alérgico. Só que o engate é rápido, tá? Engate rápido, como 99 dos capacetes, linha de entrada, é. Espaço para o óculos e o óculos interno, também. Então, é um capacete, linha de entrada, que tem óculos interno. Então, esse é o diferencial aí, pra você que buscava. Bavete, que... Removível, com velcro até fácil. E... Uma super opção, pra você, que busca um capacete, linha de entrada, com óculos interno, bom campo de visão, bom acabamento de forro, testado em turno de vento, então, vai ser um capacete estável, em velocidades, e aí, fora da proteção da bolha. É isso aí. Eu espero que você tenha gostado. Estelar, mais uma opção aí. Suome, na sua cabeça. Beleza, filhos? É isso. Aguardo o próximo review. É nóis. Só se você não saiu da tela, não, né? Mas eu tenho certeza que a sacola que a Jéssica tá mexendo saiu. Com certeza. Isso saiu. Saiu. Mas relaxa, Jéssica. O importante é você estar presente aí também. Então é isso, filhos. Um beijo em vossos motos, frente a vossa casa.